Quem tem animal de estimação sabe da importância de ter o bichinho por perto, mesmo em viagens de ônibus. Pode ser que ele passe mal, dependendo do lugar que ele for, e se ele está do seu lado é melhor. Mas a partir de agora, quem viajar de ônibus com o bichinho, terá que pagar uma passagem pra ele e levá-lo na poltrona ao lado, dentro de um container para animais. A resolução divide opiniões. Já pagamos tanta taxa de embarque, eu totalmente conto, acho que não deveria pagar nenhuma taxa além do que já pagamos. Eu acho certo, porque devido, já que vai acabar atrapalhando quem está do lado, nada mais certo do que está pagando diferenciado. Segundo a nova lei, isso é permitido embarcar com animais de porte pequeno. No caso dos cachorros, são da raça Poodle, Yorkshire, Shih Tzu ou Lhazapso. Esses cães chegam até 10 quilos e eles devem ser transportados em contêineres de 40 centímetros de altura por 60 de comprimento. Para este veterinário, a nova lei só tem a beneficiar os bichinhos que antes eram levados no bagageiro do ônibus. Sofriam com descompressão, calor e agora isso foi uma grande evolução. Imagina, eram vendo ali as malas no bagageiro do ônibus, quente. Agora vai do lado, sentado do seu lado na poltrona. Mas você também vai ter que pagar passagem, é claro, não é? Agora vai do lado, sentado do seu lado na poltrona.